Senhor presidente, deputados, galeria, imprensa, eu venho hoje aqui defender a derrubada do veto, primeiro pela importância que esse projeto tem. Ele, de forma muito clara, muito objetiva, deputado Fernando, ele vem atender os interesses de uma parcela da população que precisa desse respaldo, desse apoio da nossa Casa Legislativa, que é os diabéticos, os portadores de diabetes. O projeto, ele foi aprovado nesta Casa, houve um veto por parte do governador, mas já tivemos conversas com setores do governo, com o secretário de Saúde, com o secretário também, Rodrigo Lago, e no sentido de sensibilizá-los para a importância que tem um projeto como esse. O projeto, ele vem instituir a preferência, deputado Pastor Cavalcante, para os diabéticos, nas filas de bancos e das repartições públicas. A diabetes, hoje, é uma doença que tem atingido grande parte da população. Todos nós aqui temos, ou temos um parente, ou temos um amigo que sofre hoje da diabetes, e sabe das dificuldades que eles vivem hoje no seu dia a dia. Aqui nessa Casa, nós temos, inclusive, alguns deputados, temos aqui, inclusive, o deputado César Pires, que também defende essa causa, que também é portador da diabetes, e sabe da importância que teria esse projeto, no sentido de viabilizar, de facilitar... O som está saindo ruim. Está prejudicando... Senhor presidente, o som está... O som está sem qualidade, deputado Roberto? Segundo... Melhorou, deputado César? Vossa Excelência, eu não gostaria de... Se não estiver sendo possível ouvir, se a Vossa Excelência quiser mudar de tribuna... Eu mudaria de... Senhor presidente, então, esse projeto, ele vem, na verdade, entender, atender uma grande parcela da nossa população, que hoje sofre, que é portadora da diabetes. Como eu disse aqui, nós temos amigos, temos parentes, nós temos aqui, como eu citei aqui, o caso do deputado César Pires, que sabe dessa problemática, que vive o seu dia a dia, e sabe da situação que todas essas pessoas vivem hoje. E o que nós queremos com esse projeto, é dar o direito para que o portador e o diabetes, ele, quando chegar na fila de banco, quando ele chegar na repartição pública, que ele tenha preferência também no atendimento. Porque a situação dele, em determinados momentos, ele pode passar mal, ele pode ter, digamos assim, um desmaio, uma tontura, a qualquer momento. O que vai levá-lo a ter grandes dificuldades para fazer, inclusive, esse seu dia a dia. E o que, como eu estou dizendo, não existe custo nenhum por parte do governo, não vai existir aumento de investimento do governo. O que nós vamos resgatar, na verdade, é a dignidade para uma parcela importante da nossa população. teve o veto, mas, como eu disse, nós sensibilizamos o governo, sensibilizamos os secretários, para, no sentido de facilitar que esta casa pudesse, hoje, fazer a derrubada deste veto, para garantir o direito a esta população. Eu quero dizer que este foi um projeto que foi instituído por nós aqui na Assembleia, mas que foi dado por um grupo de diabéticos que vieram, inclusive, me encontraram num supermercado... Sr. Presidente, questão de ordem, por favor, peça atenção ao orador que está na tribuna. E mostraram a importância... Srs. Deputados, tem um orador na tribuna. E mostraram a importância que teria para eles um projeto desse sendo aprovado na Assembleia. Então, o que eu venho hoje aqui, Sr. Presidente, é no sentido de pedir aos meus colegas que nos ajudem, na verdade, a esta parcela da população a resgatar a sua dignidade com o direito que esta Assembleia dará a eles para que eles possam ter a preferência nos seus atendimentos, no banco, em repartições públicas. Eu acho que é um ganho que nós faremos aqui, é uma vitória da Assembleia, porque nós vamos garantir direito às pessoas realmente que precisam no Maranhão. Muito obrigado, Sr. Presidente. E voto, então, pelo sim, pela derrubada.